E agora mesmo, porque a alta da gasolina e do álcool levou a uma retomada da procura pelo gás veicular. Em alguns estados, o número de veículos convertidos para o GNV praticamente dobrou, ainda que o preço desse tipo de combustível também tenha subido. Faz dois meses que o espaço no porta-malas do carro do Rosimar ficou menor. Foi ocupado por um cilindro de gás natural. Eu estava gastando 140 reais por dia, hoje eu estou gastando 70 reais. Nossa, isso aí está me ajudando demais da conta. No acumulado dos últimos 12 meses, a gasolina sofreu uma alta de quase 40%. O diesel subiu 35% e o etanol 62%. Por isso mesmo, a procura pela conversão de carros para receber o GNV vem aumentando em alguns estados que oferecem esse tipo de combustível. Segundo o Detran de São Paulo, entre janeiro e agosto deste ano, mais de 3.600 carros foram convertidos para o gás natural. No mesmo período do ano passado, foram menos de 2.000. Em Pernambuco, a procura pelo combustível mais barato mais que dobrou. A frota com o GNV contava com quase 8.000 carros até agosto. Mas o estado com mais carros rodando com o GNV é o Rio de Janeiro, com 43.000 veículos. Até agosto do ano passado, eram 13.500. A ABGAS registrou um crescimento de 16,1% no consumo de gás nesse período, que mostra um começo de retomada e aquecimento do setor em função da economia gerada pelo combustível. Na calculadora do motorista que pensa em mudar para o GNV, entram o valor do kit, que gira em torno de 3 a 5 mil reais, a instalação, que custa em média 800 reais, e a documentação, que também não é barata, fica na casa dos 600 reais. O kit, é claro, ele cobra um investimento inicial, que pode ser recuperado ao longo do tempo. O GNV, assim como os outros combustíveis, também subiu muito de preço, quase 35% em 12 meses. Mas só o fato dele custar um pouco menos, já cria um alívio no orçamento, ainda que ele também tenha acompanhado a dinâmica de preço dos outros combustíveis. Fazia tempo que o Adriano não via tanto movimento. Desde o começo do ano, fevereiro, a procura tem sido muito grande. A procura, devido à alta dos combustíveis, cresceu basicamente 100%.